Jornal da Alterosa, edição regional, oferecimento Ticas Cosméticos. E a corda caixas da Ticas, caixas e autoestima lá pro alto. Plaski, serviços próprios com co-participação mais baixa, mude para o Plaski. Pisme e Enem é no Sirius, venha realizar a sua conquista com a gente. Super Mais, aqui tem sempre mais pra você. Olá, boa noite pra você. Hoje é sexta-feira, dia 7 de junho de 2024. O Jornal da Alterosa, edição regional, já está no ar pra toda a Zona da Mata e Campos das Vertentes. Quer ficar bem informado? Então fique comigo. Uma criança de apenas 9 anos de idade foi estuprada e quase morta por um homem de 41 anos nessa quinta-feira em Juiz de Fora. O suspeito está preso. A polícia militar utilizou estas imagens para fazer a identificação do suspeito. O homem está com a criança de 9 anos e a tia dela no galpão de reciclagem. Reparem no carrinho usado para reciclar materiais. Nessa outra imagem, o suspeito carrega a criança no carrinho pela Avenida Deusdede Salgado, no bairro Salva-Terra, próximo ao local onde ocorreu o crime. Nós percorremos esse trajeto que o indivíduo deslocou e aí, através de algumas câmeras nos locais, nós conseguimos identificar que ele, de fato, havia passado por aqueles locais. E já na Avenida Deusdede Salgado, próximo a uma estrada que tem uma mata bastante extensa, nós conseguimos uma última câmera que mostrava o indivíduo passando com a criança e meia hora depois ele já retornando sem a criança. A criança foi encontrada nessa estrada de difícil acesso, com pouca passagem de veículo e mata extensa. Segundo a polícia militar, o suspeito teria estuprado a menina, tentado matar e escondido a criança entre os arbustos. Ele achou que a menina estava morta. A polícia ainda destaca esse outro registro em que o homem aparece sozinho, sem a criança. Neste momento, ele já teria cometido o crime. O homem foi encontrado no bairro Sagrado Coração. Ainda segundo a PM, ele confessou o crime e teria sinalizado aos militares o local onde a criança estava. O carrinho de recicláveis foi encontrado próximo à menina. O corpo de bombeiros ajudou no resgate. A ação foi acompanhada pelo Conselho Tutelar. E ele acabou confirmando que adentrou para a mata com a criança, abusou sexualmente dela e, posteriormente, teria matado a criança. Como ele indicou um local mais aproximado para nós, que ele teria abandonado o corpo da menina, nós voltamos com todo esse recurso que estava à nossa disposição para buscar a menina e fizemos uma varredura nessa área de mata, onde nós conseguimos localizar a criança. A tia da criança também foi presa por abandono de incapaz. A própria tia nos informou que havia entregado a criança para que ela deslocasse com esse indivíduo até um certo local que ela desconhecia para buscar esse carrinho de recicláveis. Mas ela era a primeira vez que teve contato com esse indivíduo e já entregou a criança para que ele deslocasse em certo ponto para buscar esse carrinho. E na versão dele também, colhida, ele repassou que essa tia entregou voluntariamente a criança e falou que não queria mais a criança. Então, nós não sabíamos mais qual dos dois está falando a verdade. A menina foi encaminhada ao Hospital Santa Casa, em Juiz de Fora, com traumatismo craniano grave e diversas lesões pelo corpo. Ela está sonolenta, estável e respira sem ajuda de aparelhos. Pois é, segue agora as investigações por parte da polícia para ouvir também a tia, que até então é responsável por essa menor, criança de apenas 9 anos de idade. A gente fica aqui na torcida para que essa criança se recupere fisicamente e psicologicamente depois dessa violência, desse crime hediondo que ela foi submetida. E olha só, uma mulher acionou a polícia militar para denunciar ter sido estuprada. O caso aconteceu bem no centro de Juiz de Fora. Nas imagens, é possível ver um homem carregando a vítima. Eles estão na rua Brás Bernardino, no centro de Juiz de Fora. O suspeito vai com a mulher até o canto de uma calçada, onde a câmera de segurança não consegue capturar a ação. Algum tempo depois, ela sai correndo. Segundo o boletim de ocorrência que foi registrado pela polícia militar, a vítima contou que estava na feira noturna que acontece na Praça Antônio Carlos, bebendo com alguns amigos e que saiu em direção a um bar que fica na rua Espírito Santo, também no centro de Juiz de Fora. Ela relata que no caminho foi abordada pelo suspeito que estava com uma faca, que ele a levou até o local do crime e a estuprou. A mulher foi levada para o hospital de pronto-socorro de Juiz de Fora, examinada e liberada. Ainda segundo o boletim de ocorrência, o suspeito teria fugido do local, levando uma mochila da vítima com documentos e um celular. Ele ainda não foi encontrado. O caso foi encaminhado para a investigação da Polícia Civil. A mulher sai de casa achando que vai ter um dia normal, uma rotina comum e é vítima de um estupro. A Polícia Militar foi acionada, gente, para registrar uma troca de cadáveres que aconteceu no cemitério de Barbacena. A família percebeu que os corpos tinham sido trocados durante o velório. O caso foi registrado em um cemitério de Barbacena. Segundo o boletim de ocorrência, a família de um idoso que morreu internado no Hospital Regional da cidade estava no velório quando percebeu que o corpo que estava no caixão era de outra pessoa. A filha do idoso informou a Polícia Militar que voltou ao hospital e que entrou em contato com a funerária quando descobriu que o pai dela havia sido enterrado no lugar de um homem em situação de rua que estava internado na mesma unidade hospitalar. Funcionários da funerária responsável disseram que estiveram no hospital e pegaram os corpos previamente identificados pela unidade hospitalar. A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, a FIENG, responsável pelo Hospital Regional de Barbacena informou que instaurou uma sindicância interna para apurar os fatos e auxiliar nas investigações policiais. A Polícia Civil disse que instaurou uma verificação preliminar para apurar os fatos e que até o momento não considera que tenha acontecido o crime. Pois é, a família que não teve oportunidade de despedir aí do ente querido, né? E olha só, vamos para outra cidade aqui da nossa região onde o trânsito na MGC 133 ali na ponte sobre o rio Pombo, ele foi completamente liberado nessa sexta-feira, viu? Esse trecho, gente, ele tinha sido interditado no dia 24 de maio, a gente noticiou aqui, devido a obras de reforço dos pilares aí da estrutura. Com o trecho liberado, agora todos os veículos que estavam tendo que seguir caminho alternativo podem voltar a trafegar normalmente sobre a ponte. Está aí, portanto, o trânsito totalmente liberado na MGC 133 sobre o rio Pombo. A gente vai dar uma paradinha, eu vou para um rápido intervalo e volto em instantes, não sai daí. Já estou de volta com o Jornal da Alterosa, edição regional. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais realizou hoje um seminário para debater a crise climática no Estado. O evento foi na Câmara Municipal de Juiz de Fora. O seminário reuniu deputados, vereadores, professores universitários e membros da sociedade civil. O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Tadeu Martins Leite, do MDB, presidiu o encontro. O tema do seminário é crise climática em Minas Gerais. Desafios na convivência com a seca e a chuva extrema. Esse é o terceiro encontro que nós estamos fazendo. Já fomos no Vale do Jequichonha, lá na cidade de Araçuaí, que foi a cidade que mais esquentou no ano passado. Depois tivemos no sul de Minas, lá na cidade de Itajubá. Hoje estamos aqui, vamos ainda por mais quatro regiões, para não só entender o problema que o Estado vem passando com a crise climática, mas principalmente, ao final desse seminário, que possamos ter um grande relatório e, na prática, ver de que forma a Assembleia pode ajudar a amenizar os efeitos das crises climáticas, aprender a conviver com ela, seja através de legislações que nós poderemos, quem sabe, aprimorar e aprovar na casa, mas também através da fiscalização pelas políticas públicas do Governo do Estado, do Governo Federal. É importante destacar que essa não é uma discussão apenas política, pelo contrário, é uma discussão extremamente técnica, onde nós envolvemos mais de 60 instituições, praticamente todas as universidades do Estado de Minas Gerais estão participando com a gente, inclusive a Universidade Federal de Juiz de Fora está nesse momento, então estou muito feliz nessa discussão. A Defesa Civil de Juiz de Fora abordou os principais problemas climáticos enfrentados pelo município e falou sobre a política de prevenção e diminuição de riscos que acontece ao longo do ano. Isso permite, de fato, produção de políticas públicas de mitigação de risco e garantia de segurança da vida da população que reside nessas áreas. Os encontros regionais vão continuar acontecendo. O próximo está marcado para o dia 10 de junho em Governador Valadares. A expectativa dos deputados é que, a partir de agosto, um seminário maior aconteça na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, com todas as opiniões e informações que foram passadas durante esses encontros. Então, eu acho que essa é a discussão talvez mais importante que nós temos que fazer nesse momento, e de forma muito séria, de uma forma muito madura, com muito pé no chão e com muita discussão técnica, nós vamos, em agosto, se Deus quiser, ter esse grande relatório e aí, na prática, começar a trabalhar para amenizar os problemas. Pois é, a gente fica na torcida para que, efetivamente, depois desses seminários, desses eventos que vêm sendo promovidos, todas as propostas saiam do papel, de fato, para evitar uma crise climática ou passar aperto como o povo gaúcho está passando nesse momento. Bom, gente, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou um laboratório de juiz de fora a pagar R$ 12 mil a uma mulher trans que, utilizando seu nome social, teve um exame de sangue negado. Segundo a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 2021, essa mulher trans solicitou um exame de sangue no laboratório em juiz de fora. Ao chegar no local, ela foi impedida de realizar o procedimento. O laboratório alegou que não era possível fazer a identificação dela devido à divergência entre o nome social e o civil. Segundo a decisão, a mulher já tinha contratado um plano de saúde com o nome dela e já usava ele em todos os documentos, com exceção da carteira de identidade. O laboratório foi condenado a pagar a mulher R$ 12 mil por danos morais. Pois é, vai ter que cumprir na justiça agora. E olha só, alunos privados de liberdade na penitenciária José Edson Cavalieri passaram por um curso profissionalizante dentro do sistema prisional. Na manhã de hoje, eles receberam certificados. A iniciativa, nesse caso, nos leva a refletir sobre um olhar para além do possível crime que eles cometeram. O dia foi de abraços de saudade e orgulho na penitenciária José Edson Cavalieri, em Juiz de Fora. O Marcelo é um dos formandos de um curso profissionalizante proposto pelo Projeto Integrar. E fiz o curso da eletricista para quando eu chegar lá fora, eu ter mais uma oportunidade, mais uma carta na manga, né? Para mim fazer um serviço que nem nada é um serviço de eletricista aí um dia é R$ 80,00 o dia. Já dá para sustentar minha família, porque o que eu quero agora é mudar de vida mesmo. E seguir outra coisa, outra meta. Olhar para frente. O Daniel também vê na capacitação profissional uma oportunidade de mudar os rumos da vida. Todo mundo que fez o curso ali já sai com um empenho, um passo muito grande para se reentregar à sociedade. Dezenove alunos privados de liberdade receberam um certificado após concluírem um curso profissionalizante de iniciação em manutenção de sistemas elétricos prediais e residenciais, junto ao Senai de Juiz de Fora. O Senai vê com muito bons olhos esse tipo de parceria que envolve a Prefeitura de Juiz de Fora através da Secretaria de Segurança e o sistema prisional, porque ele cria exatamente a oportunidade de remissão de pena e de ressocialização dos indivíduos privados de liberdade a partir da capacitação profissional deles. Esse curso foi oferecido pela Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania de Juiz de Fora. De acordo com a Secretaria, a turma foi a primeira a receber a certificação. Para os próximos meses estão agendados outros treinamentos e aperfeiçoamentos profissionais. A gente concebe segurança pública a partir da lógica da promoção da cidadania. Então a gente tem aqui pessoas privadas em liberdade, que estão aqui em virtude de cometimento de crime, mas que precisam de alguma maneira recomeçar suas vidas. Então a proposta do Entrega, de trazer essa atividade aqui para dentro da PGEC, é possibilitar que essas pessoas possam de alguma maneira caminhar para o caminho da ressocialização. Que elas possam recomeçar suas histórias, que elas possam sair dessa atividade criminal e ter outra perspectiva de construção de vivências. E a gente vai iniciar, na verdade, essa primeira turma, que está agora recebendo o certificado. Nós vamos iniciar em breve um curso direcionado para o público feminino, que é de costura industrial. E depois, posteriormente, teremos duas novas turmas, masculina e feminina, com atividades administrativas. Ainda segundo a Secretaria, desde 2022, atividades socioculturais, educativas e de capacitação profissional vêm sendo promovidas junto à população carcerária, possibilitando a quebra de paradigmas e apontando novos caminhos para a reinserção à sociedade. A ressocialização, ela deve ser fundamentada em dois polos, tanto no estudo quanto no trabalho. E o nosso intuito de fazer essa formatura na entrega dos certificados para eles é com um simbolismo, para eles entenderem a grandiosidade desse certificado do Senai, uma empresa consolidada no mercado de trabalho, porque isso é uma atitude concreta para que nós consigamos que lá fora essas pessoas tenham acesso ao mercado de trabalho. Isso sim é um exemplo de ressocialização profissional, independente dos crimes que eles cometeram e estão pagando por isso, tiveram oportunidade de se qualificar, de se capacitar para ter uma nova oportunidade depois disso. Que sirva como exemplo e que venham outros cursos profissionalizantes também. Bom, fechando a Semana Mundial do Meio Ambiente, que foi lembrada agora no último dia 5 de junho, a gente vai falar sobre a queima do lixo. Ainda é uma prática muito comum, né, gente? O que as pessoas muitas vezes não sabem é que esse fogo prejudica a saúde e o meio ambiente. Nessas imagens enviadas pelo Corpo de Bombeiros, é possível ver as chamas, um incêndio de grandes proporções. O local é este e fica próximo à Estação Minas Shopping. Por sorte, o fogo não atingiu a rede elétrica. Aqui você pode ver que a fiação é grossa, né, que passa muita energia até para alimentar o bairro quase todo. Uma moradora do bairro Lindeia também nos enviou um vídeo de um incêndio próximo à residência dela. A imagem ficou embaçada por causa da fumaça. A queima de lixo é considerada crime ambiental e representa sérios riscos à saúde. Além da poluição visual e odor desagradável, a fumaça liberada é tóxica e pode causar sérios danos ao sistema respiratório. Uma lei federal prevê a reclusão de um a quatro anos e multa para quem causar poluição de qualquer natureza em níveis que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana. A pessoa, quando ela pratica esse ato, ela pode responder, né, na justiça e lembrando ali que não somente aquela pessoa, né, como também as pessoas que você é responsável. Então, às vezes, uma criança ali, alguma pessoa que você é responsável, ela também pode ser penalizada ali, né, ela pode responder judicialmente. Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que a queima de resíduos ao ar livre é proibida pelas legislações de limpeza urbana e ambiental. A multa prevista pode chegar a quase dois mil reais. Denúncias também podem ser registradas nos canais de comunicação da Prefeitura pelo telefone 156 ou pelo site www.pbh.gov.br. Pois é, e muitas pessoas não sabem dessa multa também, não tem noção dessa lei que já está sendo aplicada, está em vigor no Brasil inteiro. E aquela queimada do lixo ali no fundo do quintal da sua casa pode também tomar uma proporção muito maior e acabar tendo aí problemas e transtornos muito maiores. E aí a gente deixa uma pergunta pra você. O que você fez hoje pra contribuir com o meio ambiente? A semana inteira a gente está falando sobre condições climáticas, sobre essa consciência do coletivo, das pessoas que tenham que fazer uma atitude que seja ali durante o dia, o que você já fez hoje pra contribuir pra isso, né? Então fica essa reflexão guardada aí no pensamento, que venham ações positivas também. Bom, eu estou indo embora, mas antes eu quero convidar você a participar com a gente pela internet, está aqui ó, na tela, o endereço do nosso YouTube. Se inscreve lá no nosso canal pra receber as notificações aí das nossas transmissões ao vivo e manda também sua sugestão aí de reportagem, divide um personagem aí bem interessante que tem na sua cidade, na sua comunidade, nosso WhatsApp na tela também, 99938-5900, código diário 32, tá gente? É o que eu sempre falo, aqui você tem vez e tem voz. Então, um bom fim de semana pra você, obrigada aí pela companhia ao longo de toda essa semana e na segunda-feira a gente se encontra a partir das 10 para 7 da noite. Eu te espero, até lá. Tchau, tchau. Jornal da Alterosa Edição Regional Oferecimento Ticas Cosméticos E acorda cachos da Ticas, cachos e autoestima lá pro alto Plaski, serviços próprios com co-participação mais baixa, mude para o Plaski Pisme e Enem é no Sirius, venha realizar a sua conquista com a gente Supermais, aqui tem sempre mais pra você